Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Tô trazendo um vídeo diferente aqui, vocês já estão vendo aí pelo título Eu tô platinando esse jogo aqui, maravilhoso pra mim, um dos melhores RPGs de todos os tempos Tá lá no topo, junto com o Chrono Trigger, já peguei alguns troféus bem difíceis aqui Então vamos lá, acabei o primeiro CD e revi uma cena que eu já vi e revi umas 10 vezes nessa parte aqui Quem jogou já sabe, não vou falar pra não dar spoiler nem botar no título Porque a gente sabe que tá saindo remake aí e tem muita gente nova chegando Mas é um jogo maravilhoso que ainda consegue emocionar até hoje É um jogo que marcou uma geração E essa cena aqui que eu vou mostrar é considerada uma das cenas mais épicas aí da história dos videogames Então vamos lá A trilha sonora é absurda O Cloud procurando a Eris A Tifa quer ir O Cloud fala que vai sozinho Aí a gente chega ali O Cloud tem umas espasmas, umas alucinações O Pessoal parou a gente O que você me fez fazer? A Retro não está bloqueada, não é? Mas eu estou usando placa de captura Os gráficos Na moral, pra época era maravilhoso Ela dá um sorriso pra gente Ele atravessa a massa moon Ele atravessa a pessoa mais bondosa que tem Todos os farol fantasia, tá ligado? A massa moon dele é foda, mano E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A Tifa não se aguenta, sai chorando, coitado Tchau 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 Tadinha da Erif, mano Ela é... Nossa, essa morte é insuperável, mano Então é isso aí Queria mostrar essa cena aí Muita gente ainda não conhece, né Mas essa é considerada uma das cenas mais Icônicas aí Da história dos games É maravilhosa, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, até a próxima E fui Tchau, tchau 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 Tchau